Ficados, lavados, comprados, redimidos, louvados, seja o nome de Jesus, amém? Quantos creem que Jesus está neste lugar? Eu creio, Paulinho estava falando e no meu coração, eu comecei a declarar, volta logo Senhor Jesus, volta logo Senhor Jesus Eu anseio por esse dia que os céus irão se abrirem, Jesus há de voltar em glória E todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Eu creio que hoje Jesus entrou aqui meu irmão, quando Ele passou pelas portas, os umbrais das portas se levantaram para Ele entrar Ele é o Rei da glória, Ele é Deus presente, Ele está aqui e hoje a glória do Senhor vai ser manifesta neste lugar em nome de Jesus Jesus, quantos hoje querem ser visitados pelo poder de Deus, pela presença do Senhor Quero que você estenda as suas duas mãos para o céu Eu começo o culto dos jovens sempre fazendo uma declaração de fé Em sinal de rendição a Jesus Cristo, eu gostaria que você fizesse isso comigo Repita assim, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, neste lugar Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida Eu te dou liberdade, pode falar ao meu coração, mexer na minha vida Senhor Jesus, revela a tua glória, hoje aqui, neste lugar, em nome de Jesus Amém, aleluia Diga para o teu irmão, Deus vai falar contigo hoje Jesus está neste lugar, louvado seja o nome do Senhor Deus pode se assentar, meu irmão Aleluia Volta logo Senhor Jesus Aleluia Alguns meses atrás eu comecei uma série de mensagens na juventude Nos chamados Profetas Menores É um compêndio de 12 livros no Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento Que vai de Oséias a Malaquias E hoje eu gostaria de estudar um destes livros com vocês Na verdade, gostaria de ler aqui e fazer um resumo do livro de Zacarias Zacarias tem 14 capítulos e uma linguagem tida como apocalíptica É um livro difícil de se entender Mas eu creio que Jesus está neste lugar E o seu recado, a sua mensagem, vai ser revelada a você Por isso você trouxe Bíblia, abre em Zacarias, capítulo 1, verso 1 em diante Quem achou Para mudar sua vida Não só a igreja, leva para o trabalho, leva para a faculdade, onde você for Quando ministramos e mostramos a palavra de Deus Pessoas são impactadas Por isso leva a Bíblia aonde você for Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor E o Senhor diz assim No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário A palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias Filho de Berequias e neto de Ido Para aí Existe um recado de Deus logo no primeiro versículo para nós Através dos nomes dos antepassados de Zacarias A Bíblia nos apresenta nomes com significado especial A maioria dos nomes na Bíblia tem relevância E um exemplo claro para mim disso é o nome de Matusalém O seu nome representa uma profecia O nome de Matusalém aponta para o dilúvio que viria É por isso que o significado do nome de Matusalém é A sua morte trará E quando ele morre Acontece o juízo de Deus sobre a terra e vem o dilúvio Um nome que é uma profecia E aqui acontece o mesmo Zacarias significa Deus lembrou Berequias significa Deus abençoa Ido significa no tempo determinado O recado de Deus para o seu povo é que Deus lembrou de Israel Resolveu abençoá-lo e chegou o tempo determinado para isso Hoje eu vim dizer para você que Deus lembrou de você Resolveu te abençoar e chegou o tempo determinado para isso E quem diz isso é o Senhor dos exércitos Olha o que diz o versículo 3 Por isso diga ao povo Assim diz o Senhor dos exércitos Voltem para mim e eu me voltarei para vocês Diz o Senhor dos exércitos Deus se apresenta na sua palavra com diversos nomes E normalmente os nomes de Deus Tem a ver com as necessidades do seu povo E por isso A Bíblia nos apresenta vários nomes do Senhor Em alguns textos ele é Yeh e Jehová O Deus auto existente Em outros textos ele é Jehová Shalom O Deus da paz Em outros textos ele é Jehová Iré O Deus da provisão O Deus que te sustenta Em outros ele é Jehová E si O Senhor que é a nossa bandeira Vários são os nomes de Deus Mas aqui Ele é nos apresentado como O Senhor dos exércitos E a Bíblia quando fala dos exércitos de Deus Fala que as estrelas fazem parte dos seus exércitos As forças da natureza fazem parte do exército de Deus Os anjos Os homens Os principados As potestades Os domínios Tudo está debaixo Da potente mão do Senhor Basta um assobio de Deus E os exércitos angelicais Se apresentam Uma palavra dele Uma estrela acende Outra se apaga A Bíblia diz que o Senhor Mede os céus a palmos E toma a medida da terra Em balanças de precisão Tamanha o seu poder Quem disse que vai te abençoar É o Senhor dos exércitos Amém Diga para o teu irmão Deus vai te abençoar Ele quer te abençoar Ele te ama Mas no próprio versículo 3 A Bíblia nos apresenta Uma condição para que isso ocorra Acontece O Senhor vai dizer Voltem-se para mim E eu Me voltarei Para vocês O povo de Israel Estava vivendo um tempo De crises Profundas Eles eram Um povo vassalo Depois de se desviarem Dos caminhos do Senhor Deus Os havia entregue Ao exílio babilônico E eles passaram Mais ou menos 70 anos Sobre o julgo Escravidão E agora Eles retornaram Para Jerusalém Estavam reconstruindo O templo do Senhor Os muros A cidade E muitas batalhas Estavam ocorrendo E Deus traz um recado Para o povo Se vocês se voltarem Para mim Eu vou me voltar Para vocês E vou lhes abençoar E o que eu acredito É que Hoje o Espírito Santo De Deus Está clamando Neste lugar Ele está dizendo Voltem para mim Voltem para mim Talvez você chegou aqui Angustiado Entristecido Aflito O Espírito Santo De Deus Está lhe dizendo Volte-se para mim E eu me voltarei Para você Talvez você chegou aqui Precisando tomar Decisões importantes Na sua vida Você não sabe Qual o rumo Qual o curso Deus está lhe dizendo Volte-se para mim E eu me voltarei Para você Talvez você Está afastado Dos caminhos Do Senhor Longe de Deus Enredado Por tentações E pecados Que você não sabe lidar Não consegue orar Não consegue ler A palavra Deus está lhe dizendo Hoje Volte-se Para mim E eu me voltarei Para você E esse livro De Zacarias Vai nos apresentar O que acontece Nas nossas vidas Quando nos voltamos Para o Senhor E ele nos abençoa É interessante que O profeta Zacarias É visitado Pelo Senhor E ele Recebe Oito visões Numa mesma noite Que vão nos mostrar Como é que Deus Cuida da gente Como é que Deus Se revela Quando o buscamos Verdadeiramente E as primeiras As primeiras três visões Que o profeta Zacarias Recebe Vão nos falar Sobre a proteção E o cuidado De Deus Quando nos voltamos Para o Senhor Ele nos protege Olha o que diz O capítulo 2 O versículo 4 Corra E diga Aquela jovem Jerusalém Será habitada Como uma cidade Sem muros Por causa Dos seus muitos Habitantes E rebanhos E eu mesmo Serei para ela Um muro de fogo Ao seu redor Declaro o Senhor E dentro Dela Serei a sua glória Deus vai proteger Versículo 8 Ele vai dizer assim Ele me enviou Para buscar A sua glória Entre as nações Que saquearam vocês Porque Todo que tocar Em vocês Toca na menina Dos meus olhos Deus vai nos proteger Quando buscamos Ele há de ser Um muro de fogo Ao redor de Jerusalém Ao redor de nós Ele nos tem Como menina dos olhos Menina dos olhos É Essa bolinha preta Que tem bem No meio do olho Olha para o irmão Que está do lado Olha para ele Está vendo uma bolinha preta Agora Tenta pôr o dedo Assim na bolinha preta O que acontece Ele fecha o olho A Bíblia está nos dizendo É que Nós somos meninas Dos olhos de Deus Ninguém pode tocar Ele nos protege Ele nos guarda E as visões Que o profeta tem São tremendas A primeira Ele vê um cavaleiro Um homem Sobre um cavalo vermelho E por detrás dele Existe um vale Onde estão Ali cavalos brancos E marrons E um grande exército Como se Deus dissesse Ao profeta Existe um exército invisível Atuando em favor de vocês A segunda visão É de quatro chifres E quatro ferreiros Os quatro chifres Sempre que aparece chifre na Bíblia É um símbolo de autoridade E os ferreiros Estão destruindo esses chifres Isso representa que Deus Estava liberando o povo Do jugo das nações Que os oprimiam E ele vai terminar Com uma última visão Um homem Medindo Jerusalém Com uma corda de medir E sempre que aparece Alguém medindo Significa restauração Na Bíblia Reconstrução É como se Deus Estivesse dizendo ao povo Enquanto vocês Reconstroem A minha terra O meu tempo Jerusalém Eu vou estar em volta De vocês Como um muro de fogo Os guardando Porque eu cuido E amparo de vocês Como a menina Dos meus olhos Quando nos voltamos Para o Senhor Experimentamos Proteção Cuidado de Deus Quantos aqui Já foram amparados Cuidados Protegidos por Deus De alguma forma Deus é bom Eu lembro Eu lembro de um tempo Na minha vida Que Eu experimentei Esse cuidado De Deus Tinha terminado O seminário Quatro anos De teologia E ia fazer O concílio A prova O exame Quem já participou De um concílio É uma sabatina Um monte de pastor Que fazendo um monte De perguntas Da Bíblia E você precisa Estar afiado Para responder Eu estava um pouco Preocupado Porque no seminário Eu tinha umas ideias Diferentes Eu sou um pouco Empolgado Para ser batista E E alguns irmãos Eu não sabia Como que iam lidar Com essa prova E aí Estava orando Um dia antes Recebo uma ligação De uma irmã da igreja Lá me disse assim Michel Estava orando aqui Por você Uma senhora Estava orando por você E Deus me mostrou Uma pombinha Duas pombinhas Que pousavam assim No teu ombro esquerdo Na hora que você estava Fazendo a prova Quero dizer que Deus vai te abençoar Nesse exame Glória a Deus No dia seguinte Cheguei para a prova O exame Estava tendo um congresso De pastores aqui Tinha quase 60 pastores No exame Eu falei Misericórdia Sala 101 Estava cheia de gente Quando sentei No banco da frente A primeira pergunta De como de praxe Sempre é Seu testemunho De chamado De conversão E na hora que eu fui Falar Eu gaguejei um pouco Ali para falar Da minha conversão Falei Misericórdia Quando vierem As perguntas teológicas Como é que vai ser Cadê a pombinha Que não aparece Fiquei pensando Meus irmãos Quando foi feita A primeira pergunta Teológica Ali para mim As pombinhas Pousaram aqui Do meu lado Porque eu comecei A responder Contextos da palavra De Deus Que eu nem lembrava Que eu sabia De cor Um atrás do outro Eu lembro que terminou Aquela prova Eu fui aprovado Com louvor Saí E eu comecei A agradecer a Deus Porque eu sabia Que aquilo que havia Acontecido ali Era cuidado De Deus Proteção De Deus Para com minha vida Meu irmão A Bíblia está dizendo Que se nos voltarmos Para o Senhor Ele vai cuidar De nós Ele vai nos proteger O Salmo 3 Diz O seguinte Senhor São muitos Os meus adversários São numerosos Os que se levantam Contra mim São muitos Os que dizem A meu respeito Não há em Deus Salvação para ele Mas tu Senhor És o meu escudo És a minha glória E o que exaltas A minha cabeça Com a minha voz Eu clamo ao Senhor E ele do seu santo monte Me responde Deito e pego no sono Acordo Porque o Senhor Me sustenta Não tenho medo Dos milhares Que tomam posição Contra mim De todos os lados Levanta-te Senhor Salva-me Deus meu Pois fere no queixo Aos meus inimigos E aos ímpios Quebra os dentes O Senhor é a salvação E sobre o seu povo Está a sua benção Aleluia Amém Você serve a Deus Você pode glorificar ao Senhor Ele é grande Quando nos voltamos ao Senhor Ele nos protege Mas a Bíblia também vai dizer Que quando Nos voltamos a Deus Ele nos purifica De todo o pecado Capítulo 3 Abre lá a Bíblia A quarta visão Neste livro É uma visão tremenda Do sumo sacerdote Tendo suas vestes trocadas Olha o que diz a palavra Depois disso O anjo E o anjo disse aos que estavam Diante dele Tirem as roupas Impuras dele Depois disse a Josué Veja Eu tirei de você O seu pecado E coloquei vestes nobres Sobre você Disse também Coloque um turbante limpo Em sua cabeça Colocaram o turbante nele E o vestiram Enquanto o anjo do Senhor Observava Olha que tremenda esta visão A quarta visão A Bíblia nos apresenta O sumo sacerdote Josué Diante do Senhor E Satanás O acusando Porque as suas vestes Estavam sujas E a primeira vez Que eu li esse texto Eu não podia Compreender O que de fato Significava O sumo sacerdote Estar com as vestes sujas Diante de Deus E aqui existe Um paralelo Muito forte Entre as roupas sujas E as consequências Do nosso pecado E por isso Eu queria mostrar Para você Como é que eram As roupas Do sumo sacerdote Isso é para mostrar Lá no vídeo Uma música bonita Faça um peitoral Faça um peitoral Que o sumo sacerdote Usará Para descobrir A vontade De Deus Como o manto Sacerdotal O peitoral Também será feito De fios de lá azul Púrpura e vermelha E de linho fino Enfeitado Com bordados O peitoral Será quadrado E dobrado em dois Terá um palmo De comprimento E um palmo De largura Coloque nele Quatro carreiras De pedras preciosas Na primeira carreira Põe um rubi Um topazio E uma granada Na segunda carreira Põe uma esmeralda Uma safira E um diamante A terceira carreira Terá uma turquesa Uma ágata E uma ametista A quarta carreira Terá um berilo Um onyx E um jasper As pedras Deverão ser montadas Em gastos de ouro Em cada uma Dessas doze pedras Será gravado O nome De um dos filhos De Jacó Para representar As doze tribos De Israel Com fios de ouro Puro trançados Faça cordões Para o peitoral Faça também Duas argolas De ouro E as prenda Nas pontas Da parte de cima Do peitoral Passe os dois Cordões de ouro Nas duas argolas E prenda-os Nos dois engastes De ouro Do peitoral Que serão presos Nas duas alças Do manto Na parte da frente Faça outras Duas argolas De ouro Que serão presas Nas duas pontas De baixo Do peitoral Na borda Do lado De dentro Do manto Faça-mas Duas argolas De ouro E prenda-as Nas pontas Das duas alças Do manto Embaixo Na frente Dele Perto Da costura E acima Do cinto Com um cordão Azul Prenda as argolas Do peitoral Nas argolas Do manto Para que o peitoral Fique preso Acima do cinto E não se solte Quando entrar Na minha presença No lugar santo O sumo sacerdote Arão Usará este peitoral Gravado Com os nomes Das tribos Do povo de Israel Para que eu O Senhor Sempre lembre Do meu povo Ponha o urinho Tumim No peitoral Para que estejam Em cima Do coração De Arão Quando ele estiver Na minha presença Nessas ocasiões Arão deverá Usar o peitoral Para que ele Possa saber O que eu quero Que o povo de Israel Faça A sobrepeliz Essa roupa Que vai por cima Do manto sacerdotal Será tecida De fios De lã azul Com uma abertura Para passar a cabeça Rematada Com uma tira De malha Para que não Se rasgue Em volta De toda a barra Coloque aplicações Em forma de romance Feitas de fios Separado Separado Ele representava A sua autoridade A sua autoridade Para expulsar Para expulsar demônios Para ministrar Para a palavra Para cuidar De gente E não importa A idade É tremendo Quando encontro Pessoas cheias Do espírito E com a autoridade Do Senhor Eu lembro De uma criança Num acampamento Estava cuidando De um quarto E o menino Devia ter uns Dez anos E no momento De oração As crianças Estavam falando Dos seus problemas As suas enfermidades E um menininho pequeno Falou assim Olha Eu tenho uma dificuldade Uma doença Eu não esqueço Que aquele menininho Com o olhinho Assim cheio Assim Brilhante Apontou para o outro E disse assim Está escrito na Bíblia Que Jesus levou As nossas dores E as nossas enfermidades Eu vou orar por você E você vai ser curado Eu falei Jesus E orou pelo menino E ele tinha diabetes Todo dia a gente fazia Os exames dele E eu lembro que Todo dia Quando a gente fazia O exame Dava abaixo E os meninos Faziam festa no quarto Porque tinha um menininho Lá no meu quarto Cheio da autoridade Do Senhor Quando estamos Com as nossas vestes sujas Satanás tenta roubar De nós A nossa autoridade Mas a roupa Do sumo sacerdote Também representava Comunhão com Deus Senhorio de Cristo Você viu que naquela Estola existia no meio Um lugar onde ficava Urinho e Tumim Urinho e Tumim Era uma espécie De pedrinhas Que eles usavam Para buscar Orientação A direção de Deus Se você ler o livro Se você ler o livro de 1ª e 2ª Samuel Você vai ver Davi Constantemente procurando Abiatar O sumo sacerdote Ele pegava a estola sacerdotal E dizia Se eles deviam entrar Em uma batalha ou não Se eles deviam Tomar determinada Decisão ou não Porque a estola A roupa do sumo sacerdote Representava Senhorio de Deus Comunhão com o Senhor Revelação do alto E quando estamos com as nossas vestes sujas Perdemos o direcionamento de Deus Nas nossas vidas Isaías 59 Versículo 1 e 2 Vai dizer Que os ouvidos de Deus Não estão surdos Nem as suas mãos encolhidas Para não nos abençoar Mas os nossos pecados Fazem separação Entre o nós e o nosso Deus Está procurando respostas do Senhor E parece que elas não chegam Elas não vêm Talvez as suas vestes Estejam sujas Meu irmão A roupa do sumo sacerdote Também Era um símbolo de temor do Senhor Porque Apenas Uma vez num ano Ele entrava no Santíssimo Lugar E se As roupas do sacerdote Ou o sacrifício que ele apresentasse Fosse considerado Fogo estranho ao Senhor Ele morria no altar Por isso Eles entravam com uma corda Amarrada aqui Ou na cintura Ou nas pernas Porque se o sumo sacerdote Morresse lá dentro Eles puxavam ele de fora Tamanho era o temor do Senhor Os escribas no passado Quando transcreveram a Bíblia Escreveram de novo Quando chegava no nome de Deus Eles paravam e iam lavar as mãos E voltavam a escrever de novo Quando alguém dizia o nome de Deus Bateia na boca Porque falar de Deus é coisa séria Nós vivemos no tempo Onde a igreja do Senhor Jesus Tem perdido o temor do Senhor Nós vamos nos cultos Nós participamos das reuniões Mas tomamos Tocamos a vida Como queremos Esses dias eu atendi um jovem Ele dizendo Primeira pergunta que fiz você Conhece a Jesus? Ele disse sim E quando ele começou a contar A sua vida Como estava tão enrolado Eu falei Meu irmão Eu preciso lhe dizer uma coisa Você tem que se converter Você não conhece a Jesus Meus irmãos Eu preciso dizer algo duro aqui Mas é verdade Cuidado para não se enganar Talvez você venha aqui Todo domingo Ou participe de uma célula Ou participe de algum ministério Mas a Bíblia diz que Os verdadeiros crentes Serão conhecidos pelos seus frutos E se você não produz fruto Talvez Jesus não seja de fato Senhor da sua vida E você vai cantando para o inferno Mesmo vindo da igreja Vai para o inferno Participando do teatro Tocando Ministrando Andando de esquete Eu não sei como Não importa o que você faz na igreja Jesus precisa ser o Senhor Não é uma oração aqui Irmãos No final do culto Quando você vem à frente Dizendo Jesus Levanta a mão O pastor ora por você Ah eu recebi Jesus Não funciona assim Essa oração Precisa vir acompanhado De fé Verdadeira De deixar Jesus Ser Senhor Aquele que dirige os passos A roupa do sumo sacerdote Representava Temor de Deus A Bíblia diz que Dura coisa é Cair na mão do Deus vivo E por fim A roupa do sumo sacerdote Também era um símbolo De consagração Você viu que naquelas vestes Existiam sininhos Embaixo E quando o sumo sacerdote Ia chegando Ia fazendo aquele barulho Blim E aquele som Anunciava Que estava chegando Alguém Separado Pelo Senhor Consagrado A Deus Eu creio que A roupa do novo crente Também precisa ser assim Aonde você entra Tem que fazer Aquele barulho Blim 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 Está chegando alguém E a presença do Senhor O acompanha Quando você entrar No teu trabalho Na tua casa Lá na tua faculdade Tem que fazer barulho Blim 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 Está chegando alguém Que possui a presença De Deus Na sua vida Alguém que foi separado Consagrado Para Deus Deus quer te dar Vestes novas Essa noite Ele quer te dar Autoridade Ele quer restaurar A comunhão Minha e sua Com Ele Ele quer Consagrar A nossa vida Nos encher Do temor Do Senhor De tal maneira Quando você Pisar em algum lugar Falar Ô Senhor A tua presença Vem comigo Aleluia Eu lembro de um Acabamento Que eu fui Um quarto Tão bagunçado E não era só bagunça Não Batalha espiritual Quando eu pus O pé lá dentro Eu fiz uma oração Espírito Santo De Deus Que a tua presença Entra aqui Nesse lugar Comigo Os meninos não queriam dormir Ninguém parava quieto Eu lembro que eu peguei um violão Comecei a cantar ali Orar a Deus E eu lembro que em determinado momento A presença do Senhor Tomou a conta daquele lugar E era jovem descendo Descalço Chorando no corredor do quarto Neguinho de cueca lá Deitado Dejoelhado no chão Pedindo Eu quero Jesus Eu quero Jesus Menino se convertendo Quando entramos em algum lugar A presença do Senhor Precisa ir com a gente O que Deus está nos ensinando aqui é Volte sim para o Senhor E Ele se voltará para você E aonde você for A presença do Senhor Vai contigo Amém Quantos querem revelar a glória de Deus No trabalho Na faculdade Em casa Levante as mãos Diga eu quero Jesus Purifica minha vida Me dá vestes novas Em nome de Jesus Mas quando nos voltamos para o Senhor Ele vai continuar falando das visões Ele vai falar do candelabro Na quinta visão O candelabro e o óleo sendo derramado A Bíblia está nos ensinando Que quando nos voltamos para Deus O Espírito Santo do Senhor nos enche Depois Ele tem a sexta visão Zacarias vê agora um pergaminho voando Existem inscrições com a lei do Senhor Na frente e no verso do pergaminho E é como se fosse uma bandeira Deus dizendo ao seu povo Eu vou estabelecer a minha lei No meio de vocês Quando nos voltamos ao Senhor Deus estabelece as suas leis no nosso coração E ele continua E vem a sétima visão Zacarias vê agora uma mulher Dentro de um latão E o nome dessa mulher É perversidade Em determinado momento Esse latão é fechado E vem duas mulheres com asas E levam esse latão Com a perversidade embora É como se Deus estivesse dizendo A terra de Israel Eu vou levar do meio de vocês Toda perversidade Toda iniquidade Deus quer levar das nossas vidas Quer levar para longe de nós Toda perversidade Toda iniquidade E ele termina falando Do governo de Deus Quatro carruagens Que chegam na última visão E instauram o governo de Deus Em Jerusalém É como se ele dissesse Quando nos voltamos para Deus O seu governo é estabelecido Em nossas vidas Mas o que eu acho tremendo É que não termina assim Ele fala da purificação Ele fala da proteção Ele fala do cuidado de Deus Mas o livro de Zacarias Começa agora A mostrar para nós Nos próximos capítulos Como é Que Deus Vai se revelar a nós Na pessoa de Jesus E nos são apresentadas agora Diversas profecias E eu queria que você pegasse a Bíblia Porque nós vamos passear nela O livro de Zacarias Foi escrito 520 anos antes de Cristo E olha o que ele fala Sobre Jesus Zacarias 3 Versículo 8 e 9 Ele vai falar agora Sobre a obra redentora de Cristo Ele vai dizer assim Trarei o meu servo O renovo Vejam A pedra que coloquei Na frente de Josué Ele tem sete pares de olhos E eu gravarei E eu gravarei nele Uma inscrição Declaro o Senhor dos Exércitos E removerei o pecado Desta terra Num único dia Está falando de Jesus Quando Ele morre na cruz E os nossos pecados São lançados por Ele Ele remove o pecado da terra Num único dia Zacarias capítulo 9 Versículo 9 Vai falar sobre a entrada Triunfal de Jesus Em Jerusalém Olha o que Ele diz Alegre-se muito Cidade de Sião Exulte Jerusalém Eis que o seu rei Vem a você Justo e vitorioso Humilde e montado Num jumento Um jumentinho Cria de jumento Em Mateus 21 Versículo 9 A Bíblia nos apresenta O cumprimento Dessa profecia Quando Jesus começa a entrar Agora em Jerusalém E o povo começa a dizer Rosana, Rosana O filho de Davi Bendito é o que vem Em nome do Senhor Zacarias já estava dizendo isso Sobre Jesus E aí ele continua No capítulo 11 Ele vai falar da traição Que Judas promoveu Versículo 12 Capítulo 11 Versículo 12 Eu lhes disse Se acharem melhor Assim paguem-me Se não Não me paguem Então Eles me pagaram Trinta moedas de prata Trinta moedas de prata Era o preço Pago Quando um escravo Era chifrado Pelo touro De um vizinho De terra Aquele senhor Que teve o prejuízo Recebia pela lei Do seu vizinho Trinta moedas de prata Foi por esse preço Que Judas traiu Jesus E ele vai continuar falando De como Deus vai se voltar A nós A igreja Na pessoa de Jesus Capítulo 12 Versículo 9 Vai falar agora Sobre a morte de Cristo Naquele dia Procurarei destruir Todas as nações Que atacarem Jerusalém E derramarei Sobre a família de Davi E sobre os habitantes De Jerusalém Um espírito De ação De graças E de súplicas Olharão para mim Aquele a quem Transpassaram E chorarão por ele Como quem chora A perda de um filho único E se lamentarão Amargamente Por ele Como quem lamenta A perda Do filho mais velho Em João 19 37 A Bíblia nos apresenta O cumprimento Dessa profecia Quando nos fala Da morte de Jesus Aquele que foi Transpassado E ele continua E ele vai falar Da ressurreição De Cristo Versículo 6 Do capítulo 13 Olha o que diz a palavra Como Jesus se voltaria a nós Se alguém lhe perguntar Que feridas são essas No seu corpo Ele responderá Fui ferido Na casa de meus amigos Quando Jesus se apresenta Aos discípulos Ele mostra as suas chagas As suas feridas Eu não sei No que você acredita Ou qual é a sua crença Talvez você creia Que Em determinado momento Da sua vida Você tem que fazer Uma peregrinação Para Meca E lá você vai encontrar E lá você vai encontrar A Caaba Onde estão os restos mortais De Muhammad Mais conhecido como Maomé Se você for para os cantões Da China Você vai encontrar Ali naquele lugar Os restos mortais De Kung Fu Tse Mais conhecido como Confúcio Onde milhares o adoram Se for para Paris Para França Talvez você possa ir No cemitério Onde está Ali sepultado Denizari Politi Mais conhecido como Allan Kardec Se você for a Índia Você talvez possa encontrar Ali o rio Considerado sagrado Por muitos Porque ali foram Depositadas As cinzas De Siddhartha Gautama E Saquiamute Conhecido como Buda Mas meu irmão Se você for a Jerusalém E entrar naquela tumba Você vai a encontrar Vazia E lá existe uma inscrição Ele vive Ressuscitou Dentre os mortos Há 520 anos Antes de Cristo Zacarias já falava Que Jesus viria Voltaria Nós Ele é o rei da glória E o texto continua dizendo Voltem-se para mim E eu me voltarei para vocês E agora ele começa a falar Da segunda vinda de Cristo No capítulo 14 Olha o que ele diz Versículo 4 Naquele dia Os seus pés Estarão sobre o monte Das oliveiras A leste de Jerusalém E o monte Se dividirá ao meio De leste A oeste Por um grande vale Metade do monte Será removido Para o norte E a outra metade Para o sul Quando Jesus subiu aos céus Em Atos capítulo 1 Versículo 11 A Bíblia diz Que os anjos Que falaram Que os discípulos Disseram que ele voltaria Da mesma forma E colocaria o seu pé Sobre os montes Das oliveiras Alguns geólogos Estudiosos Já constataram Que debaixo do monte Das oliveiras Existe uma falha Na superfície Da terra E quando Essa montanha Já está Se separando Quando Jesus Puser o seu pé Em glória No monte Das oliveiras O texto da palavra Do Senhor Diz Que eles se dividirão Ao meio E pelo meio Das montanhas Correrão Rios de águas vivas É exatamente isso Que diz o versículo 8 Naquele dia Águas correntes Fluirão de Jerusalém Metade delas Para o mar do leste E metade Para o mar do oeste Isto acontecerá Tanto no verão Como no inverno O Senhor Será rei De toda a terra Naquele dia Haverá Um só Senhor E o seu nome Será O único nome Quando Jesus Puser os pés No monte Das oliveiras Ele será Proclamado Rei de toda a terra Mas sabe como O livro de Zacarias Termina? Dizendo A respeito Da glória Do reinado De Cristo Ele vai terminar assim Versículo 20 Naquele dia Estará escrito Nas cinetas Penduradas Nos cavalos Separado Para o Senhor Os caldeirões Do tempo Do Senhor Serão tão sagrados Quanto as bacias Diante do altar Cada panela De Jerusalém E de Judá Será Separada Para o Senhor Dos exércitos E todos Os que vierem Sacrificar Pegarão panelas E cozinharão nelas E a partir Daquele dia Nunca mais Haverá comerciantes No templo Do Senhor Dos exércitos O que ele vai dizer Quando Jesus Instaurar o seu reino Sobre a terra Até os cinetes Dos cavalos As panelas De Jerusalém Serão Tocadas Pela glória Do Senhor E tudo Será Separado Para a honra E glória Do nome de Jesus Eu creio Meu irmão Que Jesus Está hoje Nesse lugar E o desejo Do Senhor É nos Tocar Com a sua glória E assim Como as Panelas Podem ser Tocadas Pela glória Do Senhor Se tornarem Santificadas Separadas Eu creio Que hoje A tua vida Pode ser Tocada Pela glória De Deus De tal maneira Que o teu trabalho Pode manifestar A glória Do Senhor O que você faz Pode manifestar A glória Do Senhor O jeito Que você cozinha O esporte Que você pratica O instrumento Que você toca Pode revelar A glória E a grandeza Do Senhor Alguns anos atrás Eu estava Num acampamento Num retiro E um jovem Estava tocando Bateria E durante Aquela música Chegou um momento Que ele fazia Um solo De bateria E ele começou A tocar E de repente Aquele menino Joga as baquetas No chão E se Ajoelha Do lado Da bateria E quando Terminou O culto Eu perguntei Para ele O que aconteceu Contigo Ele falou Pastor Na hora que Eu estava fazendo O solo Eu pensei Assim Deus Eu quero dar O melhor Para o Senhor O meu melhor E eu comecei A tocar E fazer tudo O que eu sabia Na bateria Mas uma voz Começou a dizer Lá no meu íntimo Não é suficiente Eu tentava Tocar ainda mais Tocar ainda mais E aquela voz Dizia Ainda não é suficiente E uma hora Eu entendi Pastor Eu lancei As baquetas No chão E me arremessei Do lado da bateria Eu falei Deus Eu me entrego Por inteiro O Senhor Me usa Para o louvor Da sua glória Naquele dia Eu entendi Deus falando Para mim Que Ele podia Usar as minhas Baquetas Um instrumento Que eu toco Para revelar A outras pessoas A grandeza E o poder Que Ele tem A sua glória Meu irmão Meu desejo Essa noite É que você Se volte Para o Senhor De tal maneira Que Deus Se revele A você Trazendo Proteção Trazendo Pureza Trazendo A expectativa Do retorno De Cristo Fazendo Estuarder No seu coração Eu desejo É que o Espírito Santo De Deus Toque você Com a sua glória E aonde você Entre As pessoas Possam dizer Chegou alguém Separado Pelo Senhor Há umas três Semanas Atrás Eu participei De uma reunião Muito linda Aqui na igreja Foi especial Para mim Porque Aqueles dias Eu tinha encontrado Um caderno velho De oração Que eu havia recebido De uma Irmã Aqui da igreja Um casal Muito querido Ela estava Ministrando Na minha vida E me deu Esse caderninho E logo No primeiro Assim Folha Na capa Tinha um Versículo Isaías 55 Versículo Oito Oito e nove Que dizia Os meus planos Não são os seus planos Nem os meus caminhos Os seus caminhos Assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim os meus planos São maiores do que os seus E os meus caminhos Mais excelentes Do que os seus E eu cheguei aqui E tinha Uma reunião Estava participando Da reunião E tinha um irmão Que veio apresentar Um projeto Chamado Samaritan Feeds E a história Desse senhor Desse homem Marcou a minha vida Ele dizendo Que quando ainda Era muito moço Muito jovem Morava na Nigéria E andava com os pés Descalços Entre as choupanas Naquele lugar Como a maioria Das crianças E um dia A sua mãe pediu Para ele buscar água E ele pegou então Aquela bacia Pôs na cabeça E estava trazendo Levando água Para casa Mas quando ele chegou Em determinado lugar Ele viu um grupo De jovens Jogando basquete Brincando assim Com a bola E ele não resistiu Deixou a bacia De água de lado E foi brincar Com os meninos É que eles Eram um grupo De missionários Estavam pregando A palavra do senhor E eles fizeram Uma brincadeira Deram a bola Para o menino E falaram assim Olha Se você acertar A cesta Quem acertar A cesta Vai ganhar Um par de sapatos E ele se preparou Fez o arremesso E acertou E ganhou Um par de tênis Novos Ele ficou tão empolgado Que quando voltou Para casa Esqueceu Da bacia de água Quando chegou em casa A mãe Cadê a água Filho e mãe Olha aqui O que eu trouxe Tênis novos E além disso Havia recebido Jesus no coração Aquela mãe Ficou olhando Para os sapatos E tinha um jeito Muito especial De falar do amor De Deus E inspirar Aquele menino A procurar Os seus sonhos E por causa disso Ela levou O menino Para a varante Falou Filho Olha para o alto O que você está vendo? Falou Mãe Eu estou vendo As árvores Filho Olha mais para o alto O que você está vendo? Aquele menino olhou Mãe Eu estou vendo Os pássaros Não filho Olha mais para o alto O que você está vendo? As nuvens Mãe Não filho Mais para o alto O que você está vendo? Estou vendo o céu Aquela mãe Vira para aquele menino Filho Sabe por que Deus fez o céu Tão alto? Ele diz Não Para um garoto Pobre Que nem você Saber que Os sonhos E os propósitos De Deus São muito Maiores Do que você Imagina Aquele menino Ouviu aquela palavra Da mãe E começou a acreditar Nos seus sonhos Começou a jogar basquete Foi chamado Para jogar basquete Numa universidade Nos Estados Unidos Se tornou um atleta Da NBA E ele estava contando Seu testemunho Aqui na igreja Dizendo para nós Que hoje ele havia Se aposentado E o sonho Da sua vida É calçar as crianças Que não tem sapatos Como ele Ele faz o movimento Por todo o mundo Levantando gente Para darem sapatos Tênis novos Para as crianças Lavarem os seus pés E semearem sonhos No coração delas Nós dia 12 de outubro Desse ano Vamos ser convocados Para pôr sapato No pé de muita criança Se quiser participar Depois eu vou te explicar Como Que Deus Quer dizer para mim Para você Essa noite É muito simples Meu filho Olhe para o alto Olhe para o alto Talvez você não esteja Vendo nada O Senhor está dizendo Volte-se Para mim Que eu vou estabelecer Os meus sonhos No teu coração Talvez seja Entregar sapatos Talvez Seja dar aula E falar de Jesus Lá onde você É professor Talvez seja Fazer uma sopa E ministrar o amor de Deus Através dela Mas eu creio Que se nos voltarmos Para o Senhor A glória do Senhor Vai tomar conta Da nossa vida E aonde formos O que fazemos Vai revelar A glória de Deus Baixe tua cabeça Feche os teus olhos Deus está dizendo Para você Olhe para o alto Olhe para o alto Olhe para o alto Volte-se Para mim Há momentos Na vida Que Começamos a olhar Para baixo Olhar para o nosso Umbigo Olhar para as coisas Deste mundo E nos perdemos Quando a gente Vê A vida Passou E a gente Correu Atrás do vento Mas existem Momentos Na nossa vida Como esse Agora Em que o Senhor Nos chacoalha E nos diz Filho Olha para o alto Olha para o alto Volta para mim E eu vou revelar Os meus propósitos Para você Talvez você está correndo Tanto dia Após dia Sem saber Para onde está indo Hoje Deus falou Para você Volte-se para mim Meu filho Volte-se para mim Eu vou cuidar de você Se lança Nos meus braços Não tenha medo Eu vou cuidar de você Se estiver na direção Da minha vontade Eu vou te proteger Você é menina Dos meus olhos Ah Deus Mas quem sou eu Para revelar a tua glória Eu sou tão pecador As minhas vestes Estão sujas Hoje Jesus está aqui Dizendo Eu acuso a dor Arreda-te Vá embora Porque ele é para mim Ela é para mim Um tição tirado do fogo Deus vai te dar Vestes novas Ah mas tem tanta coisa Eu quero autoridade Eu quero um sangue Eu quero comunhão Com o Senhor Eu quero ser consagrado Volte-se para Deus Talvez Deus esteja Te mostrando assim De relance Como vai ser grandiosa A segunda vinda De Cristo E dizendo para você Filho Olha para o alto Porque eu quero Tocar você com a minha glória E tudo o que você faz Até mesmo usando as panelas Eu posso revelar a minha grandeza Por isso se hoje aqui neste lugar Você entendeu essa mensagem Está dizendo Deus Eu quero me voltar para o Senhor Eu quero me voltar para o Senhor Eu quero me voltar para o Senhor Se revela a mim hoje aqui Deus Me dá vestes novas Revela a tua grandeza Através da minha vida Onde você está Você que quer olhar para o alto Fique de pé no teu lugar Eu quero orar por você Tem alguém Se apresenta Eu Senhor Eis-me aqui Estou me levantando aqui Senhor Para declarar Pode revelar a tua glória Através da minha vida Onde você está Se Deus falou contigo aí De alguma forma Fique de pé Se apresenta Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Pode contar comigo Pode tocar A minha vida Com a tua grandeza Com a tua glória Se Deus falou contigo Vai ficando de pé No teu lugar Em nome de Jesus Eis-me aqui Senhor Eu quero me voltar para ti Quero me voltar para o Senhor Eu quero me voltar para o Senhor Onde você está Fique de pé no teu lugar agora Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu queria orar por você Ficou de pé aí no seu lugar Nós vamos clamar Deus Nos visita agora Eu quero pedir que você saia do teu lugar Venha aqui à frente Nós vamos orar juntos Pode vir Vai saindo do teu lugar aí Se quiser que vim com a esposa Vim com a família Pega aí pela mão Traz aí teu irmão Vem junto para cá Nós vamos orar ao Senhor agora Aleluia 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 Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alvo mais que a neve Mais alvo que a neve Mais alvo que a neve É Jesus Cristo E hoje você está dizendo Eu quero que o Senhor Estabeleça o seu governo Na minha vida Quero ter certeza A minha salvação em Cristo Jesus Eu quero de fato Convidar Jesus Para dirigir os meus passos Para tomar frente As rédeas da minha vida Se você fizer isso Deus vai lhe dar alguns presentes Ele vai trazer direção Para você Perdão dos pecados Certeza da salvação Alegria E eu queria orar pelas pessoas Que hoje querem receber Nova vida Nesta vida As coisas velhas se passaram Eis que tudo se fez de novo Você quer fazer compromisso com Deus Aonde você está Levanta a sua mão Bem alto Você quer entregar a vida a Jesus Deus te abençoe Mais alguém Deus te abençoe 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 Lá no fundo Deus te abençoe Querida Mais alguém Quer entregar a vida a Jesus Cristo Hoje Deus te abençoe Lá no meio Aqui Deus te abençoe Deus te abençoe Mais alguém Rega a mão bem alto Deus te abençoe, Deus te abençoe mais alguém, Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe meu irmão ali no meio, lá no fundo Deus te abençoe querida, mais alguém Deus te abençoe minha irmã mais alguém, na galeria Deus te abençoe, Deus te abençoe regue a mão assim bem alto aleluia nós vamos clamar agora pela presença de Deus para que o reino dele seja estabelecido em nossas vidas você que entregou a vida a Jesus acenou assim com a mão, fecha os teus olhos e repete assim comigo Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos Senhor Jesus eu declaro que sou pecador mas hoje me arrependo que o teu amor que a tua graça, que o teu poder sejam comigo todos os dias da minha vida em nome de Jesus quero orar por vocês pai querido tem uma multidão aqui na frente de homens e mulheres meninos e meninas dizendo que querem Deus se voltar para o Senhor eu quero pedir agora em nome de Jesus pai estende as tuas mãos de bênção sobre a vida dos teus filhos que eles possam ser cheios tomados pela presença de Deus e que a glória do Senhor seja vista na vida de cada um deles abençoa pai desde as coisas mais simples o que eles fazem possa mostrar a grandeza de Cristo e que a expectativa do retorno glorioso de Jesus possa tomar conta das nossas vidas por isso agora derrama do teu espírito do teu poder sobre a vida dos meus irmãos é o que eu camo em nome de Jesus amém amém você pode dar uma salva de palmas a Jesus ele é o rei da glória aleluia se tiver alguém pertinho de você abraça e diga meu irmão que Deus te abençoe muito nós vamos cantar essa canção agora que fala da grandeza de Deus a liberdade de Jesus e no final do culto você vai encontrar alguns jovens Deus te abençoe Deus te abençoe